Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre Postgres. Na verdade, eu vou tentar fazer mais um trabalho de convencimento, tentar convencer vocês a usarem o Postgres, se vocês ainda não usam. Quem aí usa Postgres? Quem usa MySQL? Então, essa palestra é para vocês, cinco, seis mãos que levantaram para o MySQL, embora para as outras pessoas vão ter algumas coisas legais também. Enfim, essa palestra poderia ser muito bem alguma coisa do tipo, porque você não deve nunca, em hipótese alguma, usar MySQL e use Postgres, mas eu tentei não ser tão agressivo e tal. Bom, eu sou o Nando Vieira, eu sou um desenvolvedor web, que hoje eu trabalho em uma empresa chamada Heroku. Eu trabalho aqui do Brasil, eu sou o único brasileiro trabalhando daqui. Eu trabalho no time de banco de dados, lá de produtos de dados, que a gente, dentre eles, a gente tem uma oferta de Postgres. Então, casou muito bem com o tema da palestra. Mas, eu já uso Postgres há bastante tempo, já, mesmo antes de eu estar no Heroku, eu já usava Postgres. E eu me arrependo de não ter conhecido Postgres antes e ter usado MySQL por tanto tempo. Vocês vão ver, tem tipo uma série de, acho que uns 15 slides, falando por que você não deve usar MySQL. Bom, eu também dou cursos de desenvolvimento web, JavaScript, Rails e algumas outras coisas no HowTo. Se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, dá uma passada por lá. Bom, por que não usar o MySQL? Então, aqui a gente começa o rente obrigatório, porque você não deve usar o MySQL. O MySQL, ele é cagado. Assim, curto e grosso, ele é cagado. A gente usa porque é o que a gente está acostumado a usar, mas ele é cagado. Porque tem o MAMP, a gente usa porque tem o MAMP. Mas é muito cagado. Por que ele é cagado? A primeira coisa que ele é cagado, e isso, na verdade, não é uma culpa em si do MySQL, é que a comunidade, quando a empresa foi comprada pela Oracle, se dividiu em duas. A gente tem hoje duas ofertas baseadas no MySQL, que é o MySQL e o MariaDB. O MariaDB foi um fork para continuar como sendo open source, em cima do MySQL, e que hoje já não é mais compatível com o MySQL. Ele já tem funcionalidades que hoje, se você usar em cima do MariaDB, você já não consegue mais voltar para o MySQL oficial. Então, isso é uma coisa bastante ruim. A segunda coisa é que o MySQL é pobre em funcionalidades. Se você compara coisas de todos os outros bancos de dados, até o SQLite vai ter mais coisas do que o MySQL. O MySQL é um negócio que meio que parou no tempo. Então, quando você vê as funcionalidades... Tem esse site, depois vocês vão poder ter acesso aos slides, o Modern SQL, é um site feito por um cara que é austríaco, e ele catalogou todas as funcionalidades que são as SQL moderno. O que é o SQL moderno? A gente hoje é baseado no SQL lá do começo da década de 90. A grande maioria do código SQL que a gente escreve. Mas só que tiveram várias atualizações na especificação com o passar dos anos. Então, a gente teve atualização... Enfim, teve uma cacetada. Eu não sei exatamente os anos, mas teve 99, 2003. E isso trouxe novas funcionalidades para especificação de SQL. E o MySQL é o único que nunca implementa nada dessas novas especificações. Então, ele está preso lá no passado. Uma outra coisa é que ele não tem rollback na sua definição de banco de dados. Então, quem aí trabalha com Rails, já trabalhou com Rails alguma vez? Para essas pessoas que trabalham com Rails, quando você cria uma migration lá cagada, que você tenta fazer o rollback, o que você tem que fazer? Putz, entrar no MySQL, destruir as tabelas na mão, fazer toda essa parte chata de desfazer o esquema na mão. E isso não acontece, por exemplo, no Postgres. Então, se você for no MySQL, mandar lá ver um begin, tentar criar uma tabela e fizer um rollback, se você listar as tabelas, MySQL está lá, tabelinha, bonito, ele não fez o rollback de nada. Se você for no Postgres, isso já não acontece. Você vai lá, cria a sua tabelinha, rollback, a tabela não está lá. Então, ele fez exatamente o que você esperaria que acontecesse no caso do rollback. Essa funcionalidade de fazer o rollback do DDL, da definição de esquema, tem outros bancos de dados que também têm isso, mas o MySQL, obviamente, não tem. A parte que eu acho que é mais crítica do porquê o MySQL é cagado é essa parte aqui, inconsistência de dados. Eu diria que o MySQL é o JavaScript dos bancos de dados. Tipo, se você soma lá um mais um array, sabe aquelas coisas bizarras do JavaScript? É isso que vai acontecer com o MySQL. Vocês vão ver. E isso é assustador. Então, imagina que você foi lá, na maior da ingenuidade, criou um banco de dados que tem um varchar de tamanho 1, um decimal que tem somente uma casa de definição, e um campo de data. Aí você foi lá e fez um insert totalmente fora daquela definição que você criou. Então, você está inserindo três caracteres, um decimal que tem três casas e duas decimais, e como data, LOL. O que o MySQL vai fazer? Ah, olha, uma linha inserida, três warnings. Tipo, está bom, não é? Então, você vai lá, seleciona tudo, aí o seu banco está naquele estado maravilhoso. Tipo, o ABC se tornou A, o 1, 2, 3, 4, 5 se tornou 0,9, e a sua data se tornou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. É por isso que é o JavaScript dos bancos de dados, porque o JavaScript faria isso. Eu acho que é uma feature do JavaScript. Se você for fazer isso no Postgres, isso não vai acontecer, porque ele vai validar o seu esquema e vai lançar exceções. Então, ele vai lançar para você, por exemplo, coisas desse tipo. Vai lançar uma exceção falando que a string é muito longa, que o número teve um overflow por causa das casas, e que a data está em um formato inválido, que é o que você espera. Você espera que o seu banco tenha integridade de dados. Acontece que o MySQL, dá para você corrigir isso mais ou menos. Você pode definir essa propriedade, essa opção chamada SQL Mode, com a opção chamada de Traditional, ou seja, se comporte como um banco de dados tradicional. E aí, vai funcionar. Se você tentar inserir, ele vai dar uma exceção. Se você tentar inserir lá um campo numérico, vai dar exceção. A mensagem de erro é muito parecida, inclusive, com a do Postgres. E aí, se você inserir uma data, ele vai falar. Aqui é uma data inválida. Por que mais ou menos? Porque, óbvio, o MySQL é o JavaScript dos bancos de dados. Então, o que você pode fazer? Usar uma opção chamada de Ignore. E ele vai inserir do mesmo jeito. Óbvio que, no dia a dia, você provavelmente não vai ter problemas, porque ninguém usa esse Ignore. Mas o ponto é, ainda é possível inserir dados inválidos no seu banco de dados. Então, não é muito legal. E aí, ele vai te dar lá os três warnings, exatamente como a instrução, sem aquele SQL Mode. Bom, comparação de strings. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Mas SQL é extremamente cagado em comparações de strings. Então, imagina que você fez lá uma seleção de todos os usuários, retornou a sua lista lá de usuários. Imagina que você vai fazer um login, sei lá. E aí, nesse login, você faz alguma coisa desse tipo. Seleciona onde o e-mail for igual a zero. Lembra? JavaScript, o MySQL é o JavaScript dos bancos de dados. O que ele vai fazer? Óbvio que ele vai te retornar todas as linhas. Então, esse tipo de coisa pode ser extremamente perigoso do ponto de vista de segurança. E nota aqui que ele vai fazer um warning. E esse warning, ele vai fazer para cada linha que tiver no seu banco de dados. Então, se eu tiver um milhão de linhas, ele vai dar um milhão de warnings. E cada warning, eu consigo selecionar, ele tem uma opção lá que é Show Warnings, que ele lista todos os warnings que foram lançados para aquela query que deu a mensagem de warning. Então, você inclusive consegue ativar isso para ele exibir automaticamente. Então, ferrou, né? Imagina ver um milhão de logs lá de... Eu não lembro qual é exatamente, mas é alguma coisa de tipo, ele não conseguiu comparar lá. O que mais? MySQL tem suporte para full text search e tem suporte para transaction, só que você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher um dos dois. Então, na verdade, você pode ter os dois se você estiver nas versões mais recentes de MySQL. Porque, para você usar o full text search, você tem que usar o engine MySan. Para você usar a transação, você precisa usar e ir no DB. E aí, ferrou. No mais recente, você consegue usar. Ainda não está pronto para produção. Ainda é bastante lento, mas você consegue usar. Então, se você fizer alguma coisa desse tipo, de colocar ali a engine como sendo MySan, aí entra a parte legal. A parte legal é que se você fizer um begin, fizer um insert e fizer um rollback, como é MySan, ele está cagando para as suas definições de transação. O que ele vai fazer? Ele vai inserir aquela linha no banco de dados, fazer o que ele tem que fazer, e só vai dar um warning. Então, ele vai falar. E aí, não adianta definir aquela opção SQL Mode Traditional. Aqui, ele vai te ignorar completamente. Imagina se você fez um delete, porque você estava testando, ou não, rollback. Tarde demais. Então, mais um motivo, porque o MySQL é extremamente cagado. Então, é por essas e outras, e tem muito mais outras coisas que deveriam te convencer de que o MySQL é um péssimo banco de dados. Você pode usar, por exemplo, o Postgres. O Postgres, ele é um banco excepcional. Uma das grandes vantagens de você usar o Postgres, é que ele tem uma infinidade de tipos de campos. Ele tem campo para endereço IP, tem campo para endereço IP, serial, big serial, UID, o que você imaginar tem. E o que não tiver, você consegue criar extensões para adicionar esses campos personalizados. Então, isso é uma coisa absurdamente legal do Postgres. Então, você percebe que ele tem ali um campo, aquele MAC address lá, para você colocar MAC address. E isso não é só um campo bonitinho para eu ter no meu esquema lá. Ah, aqui é um campo MAC address. Não, ele vai validar o formato. Então, ele vai ter que ter lá os quatro duetos, as letras AB, CD e tudo mais, e vai validar, inclusive, se é hexadecimal. Então, isso é absurdamente animal. E a mesma coisa para outros campos, que ele vai fazer essa validação também para garantir a integridade. Bom, suporte para campos do tipo JSON. É uma outra coisa animal que entrou no Postgres, na versão 9.2, e que hoje você não precisa mais usar MongoDB. Então, se você usa MongoDB, o MongoDB, se a gente for fazer uma analogia, que o MySQL é o JavaScript dos bancos de dados, o MongoDB é o barra dev e barra nu dos bancos de dados. Então, não use MongoDB, é uma porcaria aquilo lá. E para ser, entre aspas, schemaless, porque o que é o schemaless? É você poder salvar tudo lá sem definir um esquema, mas, no final das contas, todo mundo definiu o esquema na aplicação. Então, não é schemaless. Se você tem que definir o esquema, não é schemaless. Mas, se você quiser ser schemaless, você pode ser também no Postgres. O Postgres, na versão 9.2, ele introduziu o campo JSON, e, na 9.4, o JSONB. JSONB de binary, de binário. Qual é a diferença? A diferença principal é que o campo JSONB, ele permite que você adicione um índice no campo inteiro. E, na versão JSON, nessa versão anterior, você precisa criar o que a gente chama de expression index. Ou seja, você vai falar para ele exatamente qual é o caminho que você quer criar um índice. Então, dá para você usar índice nesse daqui, mas não dá para você criar um índice para o campo inteiro. Uma outra coisa, que eu espero que ninguém faça isso nunca na vida, é que o JSON, ele armazena o seu payload lá no banco de dados do jeito que você enviou. Isso significa que, se você mandar uma ordem de chaves, ele vai retornar aquela ordem de chaves, nesse caso. No JSONB, não tem como você garantir isso. Aí, tem na documentação lá falando. Se a sua aplicação depende da ordem de chaves, não. Você não deve depender nunca de ordem de chaves. Então, só um aviso. Mas, por que eu também devo usar, esquecer o MongoDB? Porque o Postgres é melhor do que o MongoDB. Então, no Postgres, tem um link ali, depois vocês vão poder acessar. Eles fizeram um benchmark, e o Postgres ganhou em todas as opções testadas. Então, ele ganhou encarregamento absurdo de dados, inclusive o MongoDB tem uma limitação. Então, eu posso importar, sei lá, um número X de registros ao mesmo tempo, e o MySQL não tem limite, o Postgres não tem limite. Então, o Postgres ganhou nesse carregamento de dados, ganhou na inserção, inseriu sei lá quantos registros, ganhou na inserção de dados. Select, ganhou também no Select. E o uso do disco também é menor, o Postgres é mais compacto, e usa menos disco. Então, não precisa usar MongoDB. Se você quiser, se você usa Rails, e aqui foi só para ilustrar, se você usa Rails, o Rails já tem suporte na versão 4.2 para JSONB. Então, só basta você ir lá no seu esquema, na sua migração, adicionar o JSONB. E aí, você pode usar isso no seu Rails lá, como se fosse um objeto lá, um hash, e fazer o que você quiser. Inclusive, o legal é que você pode criar o que a gente chama de Store Accessors no Rails 4.2, que você define, em vez de você ficar chamando Preferences, e passa lá entre chaves, cada uma das propriedades que você quer, você define essa opção chamada Store Accessor, e você pode chamar como se fossem métodos. E aí, ele vai delegar aquele valor que você está atribuindo para uma chave de mesmo nome dentro do objeto Preferences. Então, isso é bastante interessante. E dá para você fazer buscas, dá para você fazer o que você quiser. Então, você pode criar índices, como eu falei aqui, usando um índice específico em um caminho. E aí, você pode usar todos os operadores de busca do JSON. Na versão 9.5, que está prevista para lançar aqui, nesse quarto trimestre de 2015, então, tem que sair até o final do ano, vai ter mais operadores, vai dar para você manipular o JSON no próprio banco de dados. Então, eu quero adicionar uma nova chave, quero remover chaves. Então, ficou ainda melhor. Uma outra coisa interessante é que o Postgres tem suporte para um campo do tipo Array. E isso é extremamente interessante, principalmente quando você precisa armazenar coisas que não fazem sentido, de repente, estar em uma tabela separada. E você tem que fazer relacionamento, e depois, na hora de selecionar, fazer join e tudo mais. Então, a gente tem suporte para isso no Postgres. E isso é bem legal, porque imagina que eu quero fazer um esquema de tags. Então, eu posso simplesmente fazer um esquema de tags usando esse campo de Array. Eu salvo essas tags lá. A sintaxe de tag de Arrays é meio estranhinha, porque não lembra de nenhuma linguagem. É chave, e cada um dos termos separados por vírgulas. E isso tem uma série de funções que você pode usar para manipular. Então, eu posso pegar a quantidade, remover itens, pegar cada um desses itens e transformar em linhas. Então, se eu faço uma consulta, eu quero saber quais são todas as tags utilizadas nesse artigo de 1. E aí eu posso transformar aquele item lá em uma lista mesmo. Ele retornar diversas linhas lá no Select, em vez de retornar uma coluna. Então, tem algumas operações bem interessantes. E aí eu posso fazer, por exemplo, se eu quiser pegar todos os posts que foram marcados com Ruby, eu posso usar o operador 2e comerciais, ele vai retornar para mim lá fazendo a consulta. Isso daqui é o que ele vai fazer de overlap, que a gente chama de operador de overlap. Ou seja, se tiver um item dentro de qualquer uma das listas de Arrays que eu tenho ali, ele me retorna. E eu também posso fazer baseadas em diversas tags. Eu quero que você me retorne todos os artigos que sejam marcados com Ruby ou JavaScript. Pode ser os dois ou pode ser só um, cada um deles em separado. Então, eu posso usar também esse operador de overlap. E se eu quiser saber todos os posts que têm todas as tags que eu quero buscar, eu posso usar aquele operador ali, que é o operador de offset. e o operador de offset ele vai fazer, ele tem que ter as duas tags em cada um dos artigos. Então, eu tenho uma cacetada de outros operadores que eu posso usar. E aí, se eu quiser fazer, por exemplo, tag cloud, eu posso usar, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Eu vou explicar depois o que é aquele if, tem uma seção específica para eles, mas, basicamente, o que o if está fazendo, sabe quando você usa subselect? Você tem lá select, blá, 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 select, blá, 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 Então, esse if é uma maneira de você matar essa complexidade de subselects e quebrar ele em uma leitura mais sequencial. Então, é extremamente simples. Então, aquele unnest é aquela função que eu falei que converte cada um dos cada uma das tags, cada um dos itens de um array em linhas de uma consulta. Então, se eu uso o unnest, ele vai retornar como se se eu tiver quatro tags, ele me retornaria quatro linhas. E aí, e eu posso fazer o count ali embaixo. Ufa, tem slide para caramba, estou ofegante aqui, gordinho. Bom, só tem uma pegadinha aqui nos arrays, é que todos os itens do array têm que ser do mesmo tipo. Porque você não define lá, por exemplo, um tipo array. Você define, na verdade, text e coloca colchetes, como se fosse falando para ele que ele vai ser uma lista. Então, tem que ser sempre do mesmo tipo, não tem como eu ter tipos misturados. Se eu precisar de tipos misturados, talvez seja mais interessante usar lá o JSON. A gente também tem suporte para UUID como chave primária. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente tem no Postgres. Primeiro, qual é o problema de você ter chaves sequenciais? O maior problema de chave sequencial é que fica fácil eu adivinhar qualquer URL. Então, isso aconteceu, por exemplo, com o Twitter, no começo desse ano, que teve um crawler lá que bateu no site, que falava sobre como estava o andamento da empresa, o balancete da empresa. E aí eles ficavam fazendo o crawling sequencial dos posts e descobriram a página que falava sobre o balancete, que eles iam publicar mais tarde naquele dia, antes de ter sido publicado e antes de fechar o pregão. E aí, o que aconteceu? Como o Twitter não conseguiu atingir as metas para o ano, ações lá para baixo. Então, pode ser uma maneira de você perder dinheiro de sequencial. E se eles tivessem usado, por exemplo, UUID, isso não teria acontecido. Mesmo que fosse uma página pública, como era o caso ali. Bom, tem uma outra vantagem de você usar UUID, que é o seguinte, quando você começa a fazer, você tem uma escala maior de dados, então, já pensa aqui que você já está com um serviço tão grande que você vai ter que fazer, sei lá, sharding, separar os seus dados em diferentes bancos. Então, nesse caso, o UUID, o gerador sequencial do Postgres, às vezes ele pode sair de sincronia. E não só isso, você tem o problema de saber quanto que está o UUID sequencial de uma tabela, quanto que está do outro. Isso você não tem que se preocupar se você usa uma chave primária como sendo um UUID. Então, super simples. Se você quiser já gerar o valor default da sua chave primária, você vai ter que instalar essa extensão chamada UUID OSSP. Basicamente, ele vai disponibilizar uma série de funções como aquela UUID Generate ali. Eu não sei se eu marquei. Não. Então, ele vai gerar aquela UUID Generate nesta linha aqui. E aí, você consegue, quando você inserir um registro, ele já vai gerar para você um UUID. Tá bom? Tem uma outra vantagem de você usar um UUID, que você pode delegar a geração da chave para o cliente. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma aplicação web, eu tenho uma API, e essa API está sendo consumida por diferentes clientes. Então, eu posso... E aí, imagina, por exemplo, que eu quero fazer um esquema de criar primeiro no cliente, e aí eu delego para o servidor, e o servidor só persiste, por exemplo. Eu posso delegar essa criação do UUID para o cliente, e aí o cliente manda também falando, olha, o UUID que você vai gerar é esse. E aí, a probabilidade, se você não estiver usando um pseudo gerador de números randômicos, a probabilidade de dar colisão de UUID é praticamente minúscula. No Rails, embora a gente não tenha suporte direto para usar UUID como chave primária, dá para a gente fazer isso. Tem um post ali que eu linkei, que mostra como fazer isso do começo ao fim para aplicações Ruby on Rails. Óbvio que isso não vai funcionar muito bem para projetos que já estão em andamento, porque você migrar de sequencial para UUID é bem complicado. E, se o Postgres não tiver alguma coisa, você pode criar uma extensão. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Eu tenho, por exemplo, o campo Sitext. Diferença entre o MySQL e o Postgres. O MySQL, ele sempre toma as decisões baseadas em performance. Então, para ter uma performance maior, você precisa ignorar a integridade dos dados. Esse é o caminho que o MySQL vai tomar. Isso by design. Isso eles usam como o core do desenvolvimento. Então, os campos no MySQL, eles são case insensitive. Ou seja, ele não vai se preocupar se é maiúscula ou se é minúscula. Para ele, vai ser considerado igual. No Postgres, não. O Postgres é sempre baseado na integridade. Se você adicionar um índice único, por exemplo, para o username, fnando tudo minúsculo, vai ser diferente de fnando tudo maiúsculo. E a única maneira de eu garantir que esses valores são iguais é eu criando um índice, que é um índice que eu posso criar baseado em expressão, que seria lower username. Aí ele vai converter todas antes de salvar para minúsculo, e aí faz a comparação. Só que é um pé no saco fazer isso na mão. Então, esse campo chamado de SciText, ele vai fazer exatamente isso. Case insensitive text. Então, ele já faz os lowers para você automático. Por que a gente tem isso no Postgres? Esse, na verdade, é um dos gotchas que quase todas as aplicações de alguém que costumava desenvolver em MySQL começou a desenvolver em Postgres. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Então, essa extensão é uma extensão que eu sempre uso nos meus projetos. para coisas como e-mail, username, coisas desse tipo. O que mais? Tem um campo para endereço de e-mail. Então, eu posso criar, por exemplo, um campo que vai ter as validações de regras, que é o campo e-mail addry, que ele vai fazer a validação baseada na RFC de formato de e-mail. É meio cagado, porque, não sei se vocês já leram a RFC de formato de e-mail, A, arroba A, é um e-mail válido. Então, eu abri um ticket lá no projeto, falando, seria legal ter uma opção de somente considerar o top-level domain válido. Então, .com, .com.br, coisas do tipo. Mas é interessante, porque você percebe que você tem, pelo menos, um certo nível de validação. E a mesma coisa, se você quiser validar, por exemplo, os formatos de URL. Então, você pode usar essa extensão chamada URI, e aí você cria aquele campo com o tipo URI, e ele vai validar somente URIs válidas. Aqui entra no mesmo problema do campo de e-mail, que é, o que é uma URI válida? Se eu colocar, por exemplo, um barra, barra, full, barra, bar, é uma URI válida. Um caminho de diretório é uma URI válida. Do mesmo modo, eu poderia passar ftp, dois pontos, barra, barra. Também é uma URI válida. Então, você pode criar uma outra coisa que é bem legal, que a gente tem no Postgres, que a gente não tem no MySQL, que são esses checks. Então, eu uso um check, que é uma constraint de banco de dados, que eu posso criar regras específicas de validação para um determinado campo. E aí eu estou falando, o URI não pode ser nulo, então eu não posso passar só um path. e a URI tem que começar com HTTP ou HTTPS. Então, aqui eu teria, de fato, uma URL. E aí o legal é que eu tenho todas as outras validações. Então, por exemplo, o formato de porta, formato de query string, tudo isso ele valida para a gente. E aí eu posso inserir ali uma URL válida. Se eu tentar inserir uma URL inválida, ele vai falar que violou lá a constraint de banco de dados. Isso é bem legal. Essa, na minha opinião, é a melhor coisa que a gente tem no Postgres, que é garantir a integridade dos dados. Então, essas regras personalizadas, que você define esses checks, eles são extremamente interessantes, porque você pode validar o que você quiser, da forma que você achar melhor. Então, você pode criar, por exemplo, uma store procedure lá no Postgres, para fazer uma regra mais complexa, e chamar aquela store procedure, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto do Postgres. Então, com esses checks, que é exatamente aquela instrução que eu mostrei, você consegue fazer essa garantia antes de persistir os dados. Então, você sempre vai ter a garantia de que, se salvou no banco, é porque passou na sua validação. Aí, se sua validação está quebrada, problema seu. Então, eu posso fazer, por exemplo, imagina que eu tenho uma tabela de eventos que tem um começo e um fim. Então, eu quero garantir que o começo sempre seja maior ou igual que o fim. Ou, na verdade, que o fim sempre seja maior ou igual que o começo. Então, eu não posso colocar que começa amanhã e termina hoje. Não faz muito sentido para nenhum tipo de evento. A não ser que você seja o Martin McFly, mas não faz sentido. Então, você pode adicionar essa construente de banco de dados. Isso é muito legal. E aí, se você inserir lá no formato certo, então, eu insiro no... Começa na data de início, sendo dia 28, e na data de término, sendo dia 29, ele vai inserir. Se eu tentar inserir uma data de início que seja... Ou uma data de início que seja inferior, de término que seja inferior, ele vai lançar lá uma violação da constraint. Então, isso é uma coisa bem legal. E aí, entra uma coisa que muita gente... Eu já tive brigas homéricas com algumas pessoas, que é a garantia da integridade dos dados, ela não tem que estar na aplicação. Ela tem que estar no banco de dados. Por quê? Porque se eu tentar fazer qualquer coisa fora da minha aplicação, eu tenho que ter as mesmas garantias de integridade. Então, se eu tentar inserir em um campo de CPF, um formato que não seja válido, fora, fizer um insert direto lá no banco, ele tem que validar isso no banco. Ele não tem que validar só na aplicação. As mensagens de aplicação, você tem que sempre pensar que elas servem para a experiência do usuário. É falar, olha, você fez uma caca, você colocou um formato que a gente não esperava, corrija aí. Então, você, eventualmente, vai ter regras que serão duplicadas. Seja uma expressão regular, seja alguma outra regra mais complexa ou diferente. Você vai ter, eventualmente, regras duplicadas, tanto na aplicação quanto no banco de dados. Então, conviva com isso, aceite que a dor vai ser bem menor. Então, por exemplo, eu posso adicionar aquela constraint lá no banco de dados, e, na minha aplicação, eu poderia fazer alguma coisa usando, sei lá, um validate date time, que valida lá se a data de término, ela vem depois da data de início. Eu vou ter que ter um certo nível de duplicação, não tem para onde fugir. Seria, num mundo maravilhoso, a gente exportaria as regras da aplicação para o banco, e, bueno, mas, não vale. Bom, uma outra coisa que é animal, e isso todo mundo tem, menos o MySQL, então, se você for no SQLite, tem, se você for no SQL Server, tem, que são as CTS, Common Table Expressions. As CTS, elas, basicamente, elas definem a narrativa da sua query. Então, um dos melhores usos que a gente tem para a CTE é matar subquery, subselect. Então, eu posso, em vez de fazer, imagina que eu tenho uma lista de países que tem o nome do país e a população. Então, eu quero pegar todos os países que são mais populosos que o Brasil. Como que eu posso fazer essa query? Então, eu poderia fazer alguma query com alguma coisa desse tipo. Seleciono o nome lá dos países, onde a população seja maior, aí eu faço um outro select. Então, em vez de eu fazer isso daqui, eu posso... Nesse caso, está muito simples. Esse caso, talvez, não justificaria usar uma CTE. Porque é muito simples a gente ler isso. Mas não é incomum a gente pegar uma query extremamente gigante como sendo uma subquery. E aí você tem que ficar... Tipo, ah, uma nova query. Ah, uma nova query. E aí, depois você volta e fecha seu ciclo. Então, para esses casos, a CTE faz muito sentido. Porque você vai poder... A lista dos países retornados. E aí, na CTE, você vai poder fazer simplesmente isso. Com o Brasil. Ali pode ser qualquer nome que você quiser. Então, normalmente a gente usa um nome que faça exatamente menção ao que você está fazendo naquele bloco. E aí eu vou selecionar exatamente a mesma query. Eu só quebrei ele em três linhas para ficar mais organizado. Mas é exatamente a mesma query. E aí eu falo para ele, olha, seleciona todos eles e faço lá o join para pegar somente o país cujo a população seja maior do que a população do Brasil. E aí o resultado é exatamente o mesmo. Mas percebe aqui que a leitura agora, ela deixou de ser aquele negócio que eu chego em um ponto, opa, uma nova query, volto. O que eu estava fazendo mesmo? Ah, aí você tem que ler antes daquela query. Então agora ficou uma narrativa top-down, fácil de ler. Você quebra queries mais complexas em pedaços menores. Outra coisa maravilhosa do Postgres é full-text search. O full-text search do Postgres, ele é absurdamente poderoso. Tem suporte para uma cacetada de coisas. Então ele tem suporte para ranking, snowball, que é um algoritmo que ele faz, ele pega sugestões, por exemplo, de termos preferidos, de termos que ele tem que remover. Stemming, que ele vai tentar pegar e achar a raiz da palavra. O que mais? Tessauros, que ele tem regras também de termos preferidos. Enfim, stop words, remover palavras comuns do, por exemplo, artigos, ou a, os, as, esse tipo de coisa que não é importante normalmente na busca. Suporte para sinônimos, configurável, então eu posso configurar diversos idiomas. Então, imagina que eu tenho um site que roda em português e inglês. Eu consigo configurar a busca para ambos os idiomas. Então, é extremamente poderoso. Eu não coloquei nada sobre full-text search, porque é um assunto que dá para fazer uma palestra só sobre isso. Tem várias por aí. Se você digitar lá, Postgres, full-text search, toque, você vai achar um monte. Então, fica para o ano que vem. O Rails, ele tem integração facilitada com isso através de uma gen chamada PDSearch. Extremamente simples. Você vai lá, simplesmente define os relacionamentos, campos que vão ser indexados, e ele se vira para fazer o resto. Agregação com filtros condicionais. Na spec de 2003, eu acho, entrou um campo, que é um campo para você fazer filtros, para você trabalhar com agregação. Então, imagina que eu quero computar o total de contas de usuários cadastrados, de contas removidas e de contas ativadas. Então, você precisa fazer uma seleção condicional do que você vai somar. Então, normalmente, a gente usa essa gambiarra aqui, faz um case, e se for a condição que eu espero, soma um, se não for, soma zero. Então, se eu tivesse 20 campos de agregação ali, eu teria que replicar essa gambiarra 20 vezes. Isso é muito comum a gente fazer. Com esse filtro, eu posso simplesmente continuar usando o count, e eu uso esse count filter. E isso é uma coisa que a especificação do SQL já prevê. E o único banco que implementa isso é o Postgres. Então, eu acho que isso é de 2003. Eu não lembro se eu coloquei ali a nota. Então, 2003, eu acho, se eu não me engano. Quase certeza. De 2003 para cá, a gente tem 12 anos. Então, o Postgres é o único banco que tem. A gente tem suporte para views com caching. Então, imagina uma view que é extremamente custosa de você computar. O que é uma view, para quem não conhece? A view é, pensa que você faz uma consulta em uma tabela, e você expõe essa consulta como se fosse uma tabela. É isso que é uma view. Então, a gente tem suporte para caching. Então, se você fosse usar, você poderia fazer alguma coisa desse tipo. Então, imagina que eu quero saber a quantidade de cadastro nos últimos 30 dias. Então, eu vou usar aqui um negócio que a gente chama de series. Depois eu vou explicar sobre isso. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo é eu estou fazendo um left join lá e pegando e somando com todos os usuários. Então, a minha parte de cache é simplesmente pegar aquela consulta e adicionar aquilo ali. Create materialized view. E aí eu dou um nome para aquela view. S e pronto. A minha query vem toda ela na frente. Só isso que eu preciso fazer. E aí, isso agora é uma view que é cacheada. Uma vez que você acessou o conteúdo daquela view, se você acessar de novo, ele não vai recalcular. Então, vai ser extremamente rápido. E aí, se eu quiser expirar ou atualizar aquela view, então, percebe aqui. Eu fiz a seleção, retornou 250. Eu adicionei mais um usuário, selecionei, continuou 250. Para eu ter os dados atualizados, eu teria que fazer aquele refresh materialized. E aí, ele vai atualizar lá, vai expirar o cache daquela view, e se eu consultar de novo, ele computa com o valor correto. Então, para coisas que são extremamente custosas, você pode rodar, por exemplo, toda meia-noite, um background job lá, que roda toda meia-noite, um cron job, alguma coisa do tipo, uma materialized view faz muito sentido. E aí, ou pensa, por exemplo, para relatórios, você pode gerar relatórios com cache e expirar esses relatórios a cada hora, a cada 15 minutos, sei lá. E aí, você faz o tempo de acordo com o que você acha que é suficiente. Então, isso é uma coisa bastante prática. No Rails, ou em qualquer outro framework, basta você fazer lá o refresh com um método. Então, eu fiz esse método chamado refresh, que simplesmente chama lá, refresh materialized view, passando o nome da view que eu quero invalidar o cache. E aí, eu posso pegar lá os stats para um dos dias lá. Então, eu estou ordenando por dia em ordem de crescente, pego só o primeiro registro, ele me retornou ali falando 251, criei um usuário, faço um refresh, se eu pego de novo, aí ele vai me retornar 252. Então, todos os... Isso daqui você consegue fazer em qualquer ORM que você usa na sua aplicação. A gente tem suporte para Window Functions, que é uma maneira de você computar cálculos em grupos de linhas. Então, imagina... Melhor falar sobre o exemplo. Então, imagina que eu tenho aqui uma lista de funcionários, que listam os salários. Então, tem ali o John, a Mary, Paul, Jane, Mark. Todos eles têm um salário ali definido. E o departamento que eles... O centro de custos, o departamento desses funcionários. Então, se eu quiser fazer uma ordenação de ranking no departamento, então eu quero saber qual é a posição de cada um desses salários dado um determinado departamento. Eu posso usar no Postgres esse negócio que a gente chama de partition. Então, eu falo para ele, olha, você vai computar o ranking ali em cima de uma partição feita em cima do departamento. E aí você ordena por salário em ordem de crescente. Então, ele vai pegar o grupo de linhas, por exemplo, de accounting, computa o ranking ali dentro, passa para o próximo grupo, computa o grupo de marketing, passa para o próximo, computa o grupo de sales. E depois ele ordena tudo baseado no valor do grupo. Então, isso é uma coisa extremamente interessante. Eu quero exibir, por exemplo, a quantidade de cadastros na última semana. Então, isso também é um negócio que fica muito fácil de a gente fazer. Então, ele vai retornar para mim aqui. Percebe ali que eu fiz a soma em cima de um determinado agrupamento. E aí ele consegue fazer certinho. E aí ele retorna para mim o total e o total acumulado. Então, sempre aquela ACCcount, sempre vai ser a soma da coluna anterior com a linha atual. Então, é uma maneira muito fácil de a gente tirar métricas, por exemplo, no nosso site. Postgres tem suporte para a criação de uma série de valores. Essa série de valores, normalmente a gente usa uma tabela que a gente chama de tabela de number tables. Que é uma tabela de números. Então, você vai lá, cria uma tabela que vai ter somente números para a gente poder fazer coisas que precisam, por exemplo, de um range de números em cima daquilo. O Postgres tem suporte nativo para isso. A gente não precisa criar essa tabela de number tables. Então, imagina que eu quero pegar os números de 1 a 10. Então, basta eu usar ali o generate series de 1 a 10 e ele vai me retornar cada um dos números como sendo uma linha da consulta. Eu posso passar o step que eu quero. Então, ele vai me retornar de 2 em 2. Então, ele me retorna 1, 3, 5, 7, 9. O 10 não entra porque o 10 seria mais 1 e não mais 2. E eu posso gerar, por exemplo, de letras. Então, eu posso gerar, aqui vai usar, você precisa saber o mapeamento do carácter na tabela ASCII. Então, eu estava pegando ali de 48 a 57, me retorna de 0 a 9. Aqui de 65 a 90, de A a Z. E aí eu faço um union entre esses dois result sets. E aí eu ordeno por letra. Então, ele me retornaria de 0 a Z. E também funciona para data. Agora, por que isso é interessante? Porque imagina que eu quero pegar a quantidade de artigos escritos, sei lá, em um determinado período. No último dia, no último mês, na última semana. Então, se eu usar essa ideia de fazer o number series, não usar o number series, o generate series, ele vai me retornar um buraco. Então, ele só vai fazer, como eu tenho ali, computando a contagem em cima de uma determinada data. Se uma data não tem registro, ele não vai me retornar a contagem para aquele dia. Ele pula aquele registro. Então, ele vai fazer do dia 2, dia 4, 5. Aí posso ter alguns valores aqui no meio, 17, 23. Por exemplo. Que são só os dias que, de fato, tiveram aquilo. Se você quiser gerar um gráfico, isso fica muito ruim. Porque você vai ter os buracos no seu time series. Idealmente, o que você teria que fazer? No dia 3, por exemplo, ele deveria retornar o valor 0. Então, para fazer isso, a gente pode usar, por exemplo, aí percebe que ele retornou 11 linhas. Então, para usar isso, eu posso fazer, por exemplo, uma tabela de calendário ali, usando um generate series. Então, eu vou retornar um período de 30 dias, e faço um left join em cima daquele valor. A maior vantagem de você fazer isso, é que agora você tem ali os valores com 0. Então, eu não preciso mais ter aqueles buracos. E para gerar gráfico, por exemplo, matei todo e qualquer problema que eu tinha que fazer anteriormente. Então, percebe agora que ele retornou 26 linhas. Como eu fiz isso no dia 26 de novembro, ele está contabilizando do dia 1º ao dia 26. Postgres tem suporte para você inspecionar o seu banco de dados e saber o que está acontecendo naquele momento no banco de dados. Quantas conexões estão abertas? Quais são as conexões mais lentas? Eu posso matar uma determinada lock que está aberta? Eu posso encerrar uma determinada conexão? Então, eu consigo ter um controle muito grande com isso, e é muito fácil de trabalhar com esse tipo de controle no Postgres. Então, primeiro, se você quiser pegar informação sobre todas as conexões realizadas ali naquele momento no seu banco de dados, você pode usar a tabela PDStatActivity, que vai retornar uma série de informações. Qual é o endereço de conexão, o usuário que está conectado, o banco, a query que está sendo executada. Então, você consegue ter um overview muito bom do que está rolando no seu banco de dados. E aí, você tem, por exemplo, um dos registros retornaria alguma coisa desse tipo aqui. Então, tem o nome da aplicação, o endereço do cliente que conectou. No meu caso, retornou null, porque eu estava local na máquina. Eu consigo saber, por exemplo, se ele está executando alguma coisa, se não está. Enfim, tem uma série de informações aí. E a query, para quem está aí no fundo, a última linha aqui retorna qual é a query que estava sendo executada naquele momento. E aí, que é o próprio PD, blá, blá, blá. Eu consigo saber quais são as queries mais lentas, mas não só as mais lentas, na verdade. Eu posso saber quais são as queries executadas no banco de dados. E aí, eu posso ordenar pelas mais lentas, se eu quiser resolver um determinado problema. O que eu tenho que otimizar, porque está me dando problema no banco de dados. Então, você pode usar, por exemplo, a extensão PDStatStatements, que te traz informação sobre todas as queries. Então, primeiro, para configurar, eu preciso adicionar algumas coisas no arquivo de configuração do Postgres, criar a extensão, e aí, esse PDStatStatementsReset é para eu zerar a tabela que guarda essas queries que foram executadas, se eu quiser fazer uma nova inspeção naquele banco de dados. Essa última linha aqui não é obrigatória, mas é sempre uma boa, antes de você inspecionar alguma coisa. E aí, tem uma query que me retorna, por exemplo, quais são as queries, as cinco queries mais lentas, ordenadas pelo tempo de execução da query. E aí, ele me retorna exatamente qual é a query que foi executada, quantas chamadas foram feitas naquela query, o tempo total que foi gasto para executar essas queries, e a quantidade de linhas que foi retornada, o hit percent, que é a quantidade de vezes que aquela query bateu no cache. Então, eu consigo agora melhorar essa query e fazer isso de uma maneira bastante simples. Você pode criar uma view com isso e simplesmente fazer lá, slow queries, select asterisco from slow queries. A gente tem uma lista de locks no Postgres, então, eu quero saber quais são os locks abertos. O que é lock? Lock é toda vez que você faz alguma coisa no banco de dados que você pede um lock para o banco. Então, eu abri uma transação e falei, olha, estou selecionando esse registro para atualização. Então, nenhuma outra conexão vai conseguir atualizar aquele registro. Então, eu vou criar uma lock. Às vezes, a gente entra no que a gente chama de deadlock. Sei lá, o cliente morreu, não conseguiu liberar aquela lock, e aí ninguém consegue mexer naquele determinado registro, naquela determinada tabela. Então, tem uma query que é absurda. Espero que vocês não decorem isso. O que você pode fazer? O link que tem ali, ele linka para um wiki do Postgres, que tem essa e mais uma cacetada de outras queries. Então, você simplesmente copia e cola, está tudo certo. Ou, se você for mais espertinho, vai lá, cria uma view com isso, e aí você não precisa mais fazer essa query nunca mais. Select asterisco from pd current locks. Resolvido. Então, imagina que no terminal 1, eu iniciei uma transação, selecionei um registro para atualização, então, ali, o importante é aquele for update. Isso significa que eu estou fazendo um lock naquela linha, e ninguém vai poder atualizar aquela linha. Enquanto eu não liberar aquele lock, ou fizer um rollback, ou fizer um commit, ninguém consegue fazer nada naquela linha. Então, se o terminal 2 for lá e tentar atualizar aquela linha, ele vai ficar esperando a liberação daquele registro. Tá bom? Se eu for no terminal 1 e fizer a seleção lá dos locks, select asterisco from pd current locks, e não aquela query absurda, você vai perceber que ele vai retornar para você as informações falando, olha, o PID da query que está travada lá esperando, é 33782. O usuário afinando, o blocking PID, que é quem está fazendo a query que está travando aquele registro. Ou quem tem um lock, né? E aí ele fala também, o usuário, ele fala para mim, por exemplo, qual é a query que está sendo, que está esperando para ser executada, e qual é a query que está travando aquela linha. E aí, o nome da aplicação que está travando, e da aplicação travada. Eu posso pegar naquela query gigante que eu fiz, ele retorna só essas informações. Mas eu posso pegar, por exemplo, endereço IP, eu posso pegar um monte de outras informações. Ah, quanto tempo está esperando, tem tudo isso que está disponível lá. E aí, eu posso, num outro terminal, eu posso ou fechar a conexão, de um dos dois, qualquer um dos dois, tanto de quem pegou o lock, tanto de quem pegou o lock, quanto de quem está esperando para fazer a atualização naquele registro. Ou eu posso cancelar a query, que é o pedir cancel back-end. Então, eu posso escolher um dos dois, e faço o que eu quiser fazer. Nesse caso, eu decidi, por fechar a conexão, ele vai dar uma mensagem como essa. Porque eu fechei do próprio terminal 1, era quem estava fazendo lá a transaction, e eu fechei dele mesmo, então ele deu o log ali mesmo. E aí, se eu tentar pegar lá de novo, a lista de locks que foram abertas lá, ele vai falar que não tem nada. Vocês perceberam que tem bastante coisa no Postgres, e tem muito mais do que isso. Então, e ainda tem mais coisas legais entrando. A única feature que o MySQL tinha, que o Postgres não tinha, era upsearch. Que é, se eu tentar inserir, e, por exemplo, uma chave única falhou, eu posso tomar ações em cima dessa falha. Ah, eu quero adicionar um novo registro em alguma outra tabela, eu quero remover o registro anterior, atualizar o registro que já estava criado, então eu posso tomar ações. Isso vai entrar no Postgres, na versão 9.5, que deve sair aí no próximo mês, ou um pouquinho depois, talvez. Essa feature, upsearch, foi feita por um cara lá do meu time, o Peter Giorgahan. O cara está trabalhando nessa feature já há três ou quatro anos. Então, não é nada assim, tipo, um tempo de desenvolvimento é bastante longo. Então, imagina que eu tenho ali, por exemplo, o URL, um contador de visitas, e aí a minha URL ali é uma URL que tem uma constrante de unicidade. Eu posso adicionar URLs únicas. Então, se eu tentar inserir ali no banco de dados, eu posso usar essa instrução de onConflict e falar para ele, olha, quando eu tiver um conflito na URL, o que eu quero que você faça, na verdade, é, some mais um na contagem de visitas. Então, para a primeira visita, eu estou inserindo o valor aqui, count, valor 1. Para a segunda visita, tentativa de inserção desse registro, ele vai falhar, vai entrar nesse onConflict, e aí ele vai atualizar o count, fazendo o count daquela linha que já estava criada, mais um. Então, eu não preciso fazer um para pegar o registro, e depois um para fazer um update. Eu consigo fazer essa operação tudo em uma única query. E aí, se eu pegar lá o total de visitas, ele vai me retornar, opa, para a primeira visita, para a primeira... Está tirando, né? Vamos lá, de novo, aqui. É que eu não estou olhando aqui, eu não sei o que tem de atualização, para mostrar ou não. Então, ele vai adicionar, beleza. Então, aqui, para a primeira visita, ele adiciona ali o count igual a 1, para a segunda visita, eu uso a mesmíssima query, eu não preciso fazer um get, um select, e depois um update. Eu uso a mesma query de insert, e aí ele vai pegar para a segunda visita, retorno count igual a 2. Então, isso é perfeito para uma série de ocasiões. E no Postgres, que provavelmente vai estar na versão 9.6, a gente vai ter um negócio chamado de Parallel Sequential Scan. Então, imagina que toda vez que você for fazer uma query que tem que fazer um escaneamento sequencial da sua tabela, então, imagina que eu fiz select asterisco from users where email like, e aí eu coloco lá a porcentagem, a porcentagem. Isso vai fazer um escaneamento total da tabela, vai passar de registro por registro, para tentar achar quem que é os registros, quais são os registros que entram naquilo ali. Então, isso aqui agora é possível fazer de forma paralela. Você fala para ele, vou iniciar, sei lá, cinco workers, e aí ele vai executar cinco workers em paralelo, então você diminui o seu tempo de processamento desse escaneamento. Então, é exatamente o exemplo que eu dei aqui, você usa esse max parallel degree para definir a quantidade de workers. Então, ele vai executar isso em quatro workers diferentes, e aí vai ser muito mais rápido. No caso aqui, ele caiu de 743 milissegundos para 213. Para queries mais complexas, que retornam mais registros, isso vai ser absurdamente melhor. Bom, coisa para caramba, você pode resumir para mim? Claro. Use postgres em novos projetos. Não faz mais sentido usar MySQL. Por mais que você tenha expertise no MySQL, quem usa MySQL aqui, foram umas cinco, seis mãos que levantaram, quem usa aquela opção de definir o SQL mode para traditional? Ninguém. Então, enfim, é insano usar o MySQL em projetos novos. Não faz muito sentido. Postgres, você vai ter que usar basicamente as coisas novas do Postgres, porque o SQL é o mesmo, o SQL é exatamente o mesmo. Faço o select da mesma forma, o update da mesma forma, eu só vou precisar aprender as coisas novas do Postgres. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, usar lá o campo de JSON, eu vou ter que usar, aprender os operadores de JSON. mas, de um modo geral, a migração para o Postgres é bastante tranquila. Dica número dois, use sempre SQL moderno nos seus projetos. Aí, para você usar isso, você não pode usar o MySQL, porque ele não implementa nada de moderno. Então, dá uma olhada depois nesse site, modernsql.com, ele tem um monte de coisas legais, de SQL moderno, que resolvem problemas e deixam as suas queries muito mais simples, que eu mesmo, que já uso o Postgres há bastante tempo, nem tinha ideia que era possível fazer. Então, é bem legal esse site. Tem muito mais coisa no Postgres interessante. A gente tem lateral join, tem lag. Esse lag é particularmente interessante, porque ele faz, permite você fazer operações de agregação em cima da linha anterior. Então, imagina que eu quero fazer aquele negócio de computar, por exemplo, um fluxo de caixa computando por dias. Então, com esse lag, é ridículo de fácil de fazer isso. A gente tem streaming replication, pub sub, você pode fazer pub sub no banco de dados, adiciona alguém que está ouvindo tudo o que está acontecendo em um determinado canal, e aí faz o streaming de dados para o outro canal. A gente tem foreign data wrapper, que é uma maneira de você permitir criar conexões e fazer consultas, por exemplo, em outros bancos de dados ou outros storages. Então, existe, por exemplo, um foreign data wrapper que permite você fazer query no Redis. Então, imagina que eu quero fazer joins entre os dados do Postgres e os dados do Redis. É possível. E tem mais um monte de outras coisas interessantes. Tem esse tweet foi genial. Eu achei ele na última hora de um cara que ele é um especialista em Postgres, que ele basicamente diz o seguinte, eu quero agradecer a Oracle pelos seus esforços para aumentar a adoção do Postgres, continuem com um bom trabalho. Ou seja, que é não fazer nada. Então, todo mundo está indo para o Postgres porque o MySQL não está fazendo mais nada. Tipo, o desenvolvimento está morto. Aquela feature de CTE, de Common Table Expression, tem um ticket aberto em 2006 pedindo aquela feature. E até hoje não tem nada. são nove anos. É meio insano. Então, esse tweet é genial. Eu adorei. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Os slides estão disponíveis nessa URL, se vocês quiserem anotar a URL. Depois eu vou publicar no Twitter também. Era isso. Obrigado. Obrigado. Como eu acho que eu estourei, ou se eu não estourei, eu estou para estourar. Duas perguntas. Tem uma pergunta do Milhouse. Espera aí, Milhouse. A pergunta é mais assim, como que o Postgres se compara com... Você deu um bashing no Mongo, no MySQL e tal. Como que ele se compara em termos de chard, em replicação, essa parte mais operacional, como que ele se compara com o MySQL e com o Mongo? A gente tem algumas extensões bem interessantes para trabalhar com chard, em particular. Tem uma chamada pd-chard, que você não precisa fazer nada. Você instala a extensão e coloca algumas regras lá e ele faz o particionamento dos dados para você. Então, é mais complexo do que o MySQL. É. Mas não é nada de outro planeta. Você fazer também a ideia de leader e follower, também é bastante simples de fazer com o Postgres. E você tem algumas opções bem legais do tipo, faz isso de forma assíncrona ou não, faz isso de streaming. Então, ele fica fazendo streaming de dados para fazer o antigo Master Slave. Sim, sim, sim. Algumas coisas você vai ter que usar extensão. Mas, sim. É. Mais alguma? Não? Então, era isso, gente. Obrigado.